Ninguém na rua é muito fria, só ir no luar, voltava a casa quando vinha via, no velho ar, não exitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação, de ter entrado numa taberna, de regalmoção, e um homem velho se acercou e assim falou. Vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal, e o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que eu deixar atrás do mar. Vamos brindar com o verde vinho para que eu possa cantar, canções de milho que me fazem sonhar, com o momento de voltar ao ar. Falou-me então naquele dia triste, o vento Luís, em que deixado o quanto existe, para ser feliz, a noiva, a mãe, a casa, o pai e o campo também. Vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que eu deixar atrás do mar. Vamos brindar com o verde vinho para que eu possa cantar, canções de milho que me fazem sonhar, com o momento de voltar ao ar. Alá, 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 alá. Alá! Alá, alá, alá.